Fala pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere um top 5 com os melhores jogos de esporte e corrida de 2016. Lembrando que a votação foi dos inscritos do canal através de uma enquete. E em quinto lugar ficou Dirty Rally, com apenas 1% dos votos. Esse é um daqueles casos de jogos que apesar de bons, não chamam tanta atenção assim da maior parte dos jogadores. O seu gameplay bem hardcore e focado na simulação pode afastar alguns. Mas os 1% que curtem o estilo e deram uma chance, puderam conhecer um game com gráficos top e um alto nível de imersão. E em quarto lugar ficou Fórmula 1 2016, com uma votação terrível também, só 2%. Parece que os games de corrida nesse ano não conquistaram tanto assim os jogadores, né? Bom, espera então que já já você vai ver que isso não é verdade. Enquanto isso, falando de Fórmula 1 2016, o game traz um ótimo modo carreira, gráficos bem feitos e certamente é indispensável para os fãs do gênero. E em terceiro lugar ficou PES 2017, com 10% dos votos. Chegou a hora dos jogos de futebol, a paixão nacional e PES dessa vez acabou ficando atrás de FIFA na preferência da galera e bem atrás. E isso mesmo contando com diversas melhorias na jogabilidade, inteligência artificial dos goleiros, belos gráficos nos consoles e ainda os clubes brasileiros licenciados. Mesmo atrás na votação, o game com certeza teve o seu mérito nesse ano. E em segundo lugar ficou então FIFA 17, com bem mais, 34% dos votos. Apesar de não apostar em melhorias tão significativas na jogabilidade, talvez o que mais chame a atenção no game seja a introdução de um modo campanha com elementos de RPG. Ao trilhar a jornada do personagem a caminho de se tornar um craque do futebol, o jogador vai ao mesmo tempo se envolvendo e desenvolvendo suas próprias habilidades. E em primeiríssimo lugar ficou Forza Horizon 3, com 53% dos votos. Olha, se mesmo vivendo no país do futebol, o game conseguiu esse primeiro lugar e com tanta vantagem em relação ao segundo colocado, sinal que ele agradou de verdade os jogadores, né não? Ainda mais se a gente levar em conta que não é um game multiplataforma, deixando a galera da Sony e Nintendo de fora. Variedade, diversão e amplo mapa são apenas alguns dos pontos altos do game. E esses foram os melhores jogos de esporte e corrida de 2016. E aí, o que você achou da lista? Deixe seu comentário e se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com os amigos nas suas redes sociais pra dar aquela força na divulgação e claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!